Fala pessoal, aqui é o professor Gustavo e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de como é que vocês devem compreender as estruturas do inglês. Então, o que acontece? Eu tenho visto aí, através das aulas que eu tenho dado para alunos que são iniciantes, a dificuldade que a galera tem em compreender os tempos verbais. Porque é bem fácil você falar assim, bom, você tem um tempo verbal no passado, no presente, no futuro e você tem um campo ali extra de possibilidades e probabilidades. O que acontece é que o pessoal, às vezes, não consegue nem em português entender muito bem o porquê de cada uma dessas estruturas. Então, sente um pouco de dificuldade no inglês. É muito comum você ouvir por aí o pessoal comentar assim, ah, você precisa pensar em inglês para você poder começar a falar, né? E aí, as pessoas começam a se questionar, mas se eu não souber como montar sequer uma frase ou estruturar uma frase, como é que eu vou falar? Eu sou uma pessoa que parto do princípio de que você precisa, pelo menos, ter uma noção básica das estruturas do idioma, para que você possa conseguir, então, montar frases, sejam elas curtas ou não, e concatená-las, ou seja, ligá-las com frases outras para montar, então, por exemplo, um parágrafo ou assim por diante. Então, eu vejo que essa dificuldade que o pessoal tem é, de certa forma, algo, entre aspas, normal. Eu digo entre aspas porque acontece com uma certa normalidade, mas não quer dizer que, de fato, isso seja correto. E o que eu quero dizer com isso? Muitos dos alunos que estão iniciando, eles ficam muito presos, assim, a estruturas genéricas, como, por exemplo, passado simples em inglês, presente simples ou contínuo, ou ainda futuro com Will. Então, o pessoal fica meio que nisso. E aí não sai muito, não desenrola muito, ao passo que quem já tem um nível um pouquinho melhor consegue usar uma estrutura, como, por exemplo, um presente perfeito, um passado perfeito, ou até mesmo um futuro perfeito, o que poucas pessoas têm o hábito de utilizar. Então, eu acho que é importante, para quem está começando agora, entender o porquê de cada uma dessas bases, para que, então, você possa expressar a sua ideia e, dessa forma, se fazer entender. O objetivo não é decorar nada. O objetivo é entender o motivo das estruturas do idioma, porque, assim, você consegue criar uma argumentação que tem coesão. Então, você consegue, no final das contas, gerar uma imagem na cabecinha daquela pessoa que está te ouvindo, ou lendo, se for um texto. Esse é o objetivo. Então, tanto faz o idioma, se for inglês, francês, ou italiano, ou mesmo português. O objetivo é criar imagens na mente da pessoa, fazer com que ela crie, não só imagens, mas como se fosse um pequeno filminho, a respeito da informação que você tem para transmitir para essa pessoa, ou para um grupo de pessoas. E aí é que está o negócio. A maior parte, infelizmente, das pessoas, ainda assim, ainda no português, elas são um tanto quanto superficiais. Isso não é legal. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas que ainda têm uma dificuldade muito grande de dar mais informações numa conversação. Isso é estranho, só estranho. Ok, quando você não quer passar muitos detalhes, isso pode acontecer, ou precisa ser ocultada a informação, porque a outra parte não precisa mesmo saber detalhe algum. Entretanto, uma comunicação, o legal é isso. Você passar informações extras, detalhes, para que a outra pessoa consiga criar ou gerar uma imagem, e essa imagem é que vai gerar, muito provavelmente, um vínculo emocional. E aí ela retém a informação por mais tempo. Inclusive, essa questão da retenção, mesmo quando se estuda, eu sempre indico para a galera, para os alunos, o seguinte, para que façam o estudo através da repetição espaçada, porque dá muito certo, sabe? Você retém a informação por um prazo maior. Isso é bem legal. Então, eu indico isso com expressões, ganho de vocabulário, e até mesmo com as famosas listas de verbos, né? Irregulares e irregulares. E, bem, pessoal, com isso a ideia é passar o máximo de informações de uma maneira inteligente. Então, por exemplo, se você tem estruturas, como, por exemplo, de futuro, né? Onde usa-se will como uma das partículas para dizer que a informação ocorrerá, ou qualquer coisa que vá acontecer no futuro, né? Com o will, bom, beleza, o will vai me trazer uma percepção. Mas se eu usar going to, ou o famoso gonna, que, do meu ponto de vista, é uma das estruturas mais usadas em termos de futuro, você tem outra percepção de futuro, um pouco diferente. Se você usa, por exemplo, uma estrutura de futuro contínuo, uma outra percepção, onde, então, eu estou tratando de uma ação pontual no futuro. Ou se eu usar um perfeito progressivo, por exemplo, ou um futuro perfeito, que de perfeito não tem nada, é só uma estrutura. Então, você tem uma percepção totalmente diferente. O que muita gente acaba nem se dando conta, é o seguinte, você pode usar, inclusive, presente simples e presente contínuo para futuro. E aí, o que que acontece? Que, por sinal, presente contínuo para futuro, do meu ponto de vista, é considerado como um dos futuros mais fortes que tem. E isso eu explico em detalhes nas aulas, né? Mas, de qualquer maneira, o que que eu reparo é que o pessoal não consegue utilizar essas estruturas, porque fica muito, o pessoal fica muito preso ainda ao conceito antigo de aprendizado, que acha que tem que memorizar e decorar regras, né? E outra coisa, que não é só isso daí. O pessoal, de forma geral, não se empenha tanto também. Tem isso, sabe? O importante é compreender o porquê de cada uso, do uso de cada uma das estruturas, né? E aí, fazer, sim, o uso, colocar a estrutura em prática. E aí, em prática, para quem está começando a criação de pequenas frases, começar a falar essas pequenas frases, começar a entender o porquê dessas frases, o porquê da estrutura, né? E assim acontece no passado também, no presente e no futuro. E também as estruturas modais, né? Então, a mesma coisa, com o uso do can, could, should, may, might, ought to, had better, e assim sucessivamente, né? Tem tantas estruturas. Então, essa é uma dica, pessoal, bem valiosa. Entender o porquê de cada uma das estruturas. Eu explico isso aí em detalhes, né? Lá no meu treinamento, no meu curso de inglês. Vou deixar até o link aqui para vocês conhecerem, se vocês estiverem interessados. Aliás, até aproveito para pedir aí para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like se vocês gostaram, um deslike se não gostaram, ok? Não tem problema. E se quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade também para sugestões ou tirar algumas dúvidas. Ok? Bom, pessoal, entenda o porquê das coisas, principalmente o porquê das estruturas. No próximo vídeo, posso entrar em detalhes a respeito de cada uma das estruturas e explicar quando é que vocês usam cada uma delas. Passado, presente, futuro e a outra variação que são as possibilidades ou probabilidades. Ok, pessoal? Então, esse é o objetivo, não é decorar, mas entender o motivo e saber quando utilizar. Por quê? Assim você consegue especificar na mente do receptor, que é a pessoa com quem você conversa, e assim a pessoa consegue criar uma imagem, vamos dizer assim, entre aspas, um filme na cabecinha dessa pessoa e consegue entender, não só o contexto, porque o contexto é mais fácil para entender, mas é entender de uma maneira um pouco mais aprofundada o que você conversa ou se comunica. Ok? Então era isso, pessoal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.